Ei, moço! Que? Me dá um real! Não, não dou não! Vai trabalhar, vagabundo! Gary, chama o Johnny, preciso falar com ele. Estou aqui, chefe. Me desculpa, Johnny, mas tu vai me demitir, é isso. Ainda bem que tu sabe, tu está demitido. Não, eu estava brincando, só imaginei que eu ia falar isso. Amor. Fala. Eu tenho uma novidade meio triste para te dar. Ai, tu ganhou promoção. Não, eu fui demitido. Não! Johnny, por que tu fez isso? Ai, para, amor, não tenho culpa de nada. Fez sim. Um mês depois. Alguém me ajuda. A minha família está passando fome. Preciso pelo menos de um real. Ei, moço, me dá um real. Não! Na semana passada eu te pedi um real. E sabe o que tu disse? O que? Não me lembro. Vai trabalhar, vagabundo. É o que eu estou fazendo, trabalhando. E eu respondo isso para ti. Vai trabalhar, vagabundo.